Hoje ninguém quer adotar o Jumbo Josh de Garden of Pam Pam Porém o Nitro irá adotá-lo Mas não vai dar muito certo Pois ele é muito maluco e maligno Enfim, já vai comentando Jumbo Josh para ganhar um coraçãozinho E deixe seu gostei que é muito importante Você gostaria de me adotar a planta? Adotar você? Mas quem é? É, eu mesmo Espera um segundo, você... Minha Tote? Você! É o Jumbo Josh Ah, você é uma planta também, que legal Não, eu não sou planta, não Você não é uma planta? Não, eu sou um bicho de pelúcia Sai fora, vou adotar bicho de pelúcia, pelo amor de Deus Sai fora, meu Deus Eu vou pegar só para o outro lado Sai daqui, meu Meu patinho é maneiro demais Quem é que é você? Seu tigre Você quer me adotar? Como assim? Adotar você? É, pensando bem, até que seria legal mesmo que eu tenha um amigo que patina É, exato Eu não gosto de patinar muito, não Você... Você não gosta... Como assim você não gosta de patinar? Como assim que negócio que é assim? Como é que você não gosta de patinar? Não, eu não gosto de patinar Mas assim, não precisa se preocupar É que eu amo com essa bagunça Tá, legal Patinar não preciso não Então vamos lá Você só então anda de skate Pode ser comigo, beleza? Não, mas eu não gosto de skate Mas você não gosta de nada? Eu gosto de ficar mais parado mesmo Desculpa, não somos compatíveis Quê? Cadê o A? Cadê o A que eu não tô achando? Ah, oi Meu Deus do céu Ah, oi O que? Ah, você é uma... O que você é, moça? Você quer me adotar? Eu sou a letra P, é muito prazer Ah, P, P de pai Não, não, não Eu queria ter um pai Na verdade, bacana pra você, garoto Você quer me adotar? Sim Ah, não sei Pode ser, né? É, então Pode ser, pode ser Ah, legal Vamos lá aqui, só pra saber aqui Qual que é o seu nome? Ah, meu nome é Jumbo Josh Muito prazer Calma, com J? Aham Calma, não é com P então Não é com P Não, não Tchau Quê? Boa, Tatinho Vamos lá, amigão Vamos ver se você é rápido mesmo Eu vou correr com o meu carro, hein Apesar que eu tenho que colocar aqui, ó Vamos lá Vamos lá, que ele tá quebrado aqui Eu vou ter que levar ali na mecânica Com licença Quem é isso aqui? Quem que é? Oi Você quer me adotar, senhor? Ah, ele deve ser um show de teatro, o Batatinho, isso aqui, ó Porque ele tá com uma fantasia Ah, claro que... Sim, sim Ó, vai, vai Uhul, que beleza Você tá rindo do que, senhor? Ué, não é um teatro? Que é alguma coisa assim? Não Eu sou... Eu sou assim mesmo Você me acha feio? Não, não, não é isso Calma lá, calma lá Tá legal Tira a fantasia então Que a gente conversa então direitinho O que você tá falando? Fantasia? Você não tá com uma fantasia? Não Essa aqui é minha roupa normal É... É roupa normal? Ah, então tá bom Só tira esse capacete só Eu não tô entendendo Não, eu não tenho capacete Eu sou assim de verdade É E você... O quê? E essa criança aqui? Esse aqui não é criança Esse aqui é o Batatinha aqui Ah, tá com uma fantasia Faz sentido, faz sentido Nada, precisa ser grosso também Então quer saber eu vou embora também Então tá bom Que não, meu doutor, por favor Senhor, eu não tenho família Eu não tenho casa Eu não tenho pai Eu não tenho mãe Eu não tenho nada E tio? Tio, você tem? Não Também não Ai, meu Deus do céu Ai, calma Deixa eu pensar só um pouquinho só Batatinha, olha só o que a gente faz, cara Realmente, o garoto ali tá perdido E assim, não tem lugar pra ficar Até que a gente tava pensando mesmo Em adotar uma criança, né Pra tá com a gente lá Não sei, né Ia ser bem legal Enfim, olha só Qual que é o seu nome, só pra saber? Ah, meu nome é Jumbo Josh Jumbo Josh É, meu nome é Nitro Muito prazer, ô Jumbo Eu vou chamar você de Jumbo, pode ser? Ah, tá valendo Ó, faz o seguinte aqui É... Vamos lá, vamos lá Eu vou adotar você, vem Pode entrar aqui no meu carro Você vai me adotar? Agora, meu parceiro Agora, vem comigo aqui, ó Ah, beleza Eu vou adotar você na minha casa aqui Me diz uma coisa Um pouco mais rápido, por favor Calma aí, eu tô rindo já É, olha só Me diz uma coisa Você, não sei Tá aí há quanto tempo na rua, só pra saber? Ah, uma... Um, um Um ano? Você tá um ano já na rua? Não, não, não É... Uma semana Uma semana, entendi É, e me diz uma coisa Qual que é a sua idade? Ah, um Ah, você tem um ano Nossa, você até... Não, uma semana Calma aí, você... Desde que você nasceu, você tá na rua? É É triste, né Que dó dele, entendi Tá legal Vem comigo aqui, olha só Eu vou lhe apresentar a minha casa Essa daqui É a sua casa Exatamente aqui Essa daqui é a casa do Nitro Pode entrar aqui, meu amigo Ah Vem cá É, meio feia, né Vermelha Como assim? Se fosse verde, ia ser melhor Ah, não Mas eu tenho vermelho sangue na minha mão aqui Ah, é, é Tá vendo? Olha aquela coisa bacana aqui O que é o que é o que é o vermelho sangue? O quê? É sangue, ué Não é todo mundo que tem sangue na mão? É Não, para não pensar Dentro da mão tem sangue Só que fora não tem Não, fora Não, isso é meio esquisito Mas enfim É que eu bati tanto em um cara Que daí começou a sangrar E eu peguei na pancada Ah, nada Um segundinho só, fica aí Fica rapidinho Fica rapidinho Fica rapidinho Fica rapidinho Fica rapidinho Batatinho, pelo amor de Deus O cara, ele é maluco da cabeça Eu acabei adotando uma criança doida O que ele tá fazendo ali embaixo? O que ele tá fazendo ali? Tá Ah, beleza Ele tá andando por ele Que bom Enfim Mas olha só, Batatinho Eu tenho que dar um jeito de falar pra ele ir embora daqui Porque ele Olha, tem uma foto aqui Quebrei Ele quebrou a minha foto Batatinho, não quebrei na pancada não, Batatinho Calma lá, amigão Calma lá, amigão Pelo amor de Deus Batata Dumbo Josh, eu acho que não Você comeu a batata? Quê? Não Aqui, ó, a batata Ah, você tá pegando a batata? Bem, se você quiser pode comer a batata Não tem problema nenhum Você tem batata aí? Tem, eu tenho umas batatas aqui Pode comer à vontade aqui, amigão Aqui, ó Ah, tá Valeu Deixa eu pegar aqui Pode comer tranquilo aqui, beleza? O que que você tá fazendo? Não, não, beleza Tá bom Obrigado Não, não, não Pode aí Joga elas aí de novo, por favor Mas por que que eu vou jogar aqui? Não faz o menor sentido esse negócio aqui Esse cara é maluco Você é uma carreira Eu vou Quer saber de uma coisa? O que? Você tá expulso da minha casa X-P-U-L-S-O Expulso Pode ir embora Você tem certeza que você falou certo? Fiquei na dúvida agora Falei muito rápido Enfim Falei sim, falei sim Agora vai-se embora daqui Vamos logo Porque você... Não, eu sou seu filho Você me adotou? Como assim? Você me adotou? Negativo Você me adotou? Negativo Não, não Ah, pior que eu dotei ele realmente aqui Ah, quer saber de uma coisa? Vamos consertar você, digamos assim Faz o seguinte Quer consertar eu? Digamos que consertar Tipo, eu vou ajudar você aqui Ó Eu deixei essa parte do quarto pra você Amarelo Só que você pode mudar a cor Você, pelo visto, gosta de verde, né? Se quiser pintar aqui o seu quarto Ah, eu gosto de verde Aqui ó Mas é só a sua parte, tá? Daqui pra cá é seu E daqui pra cá é meu O do batatinho O que você tá fazendo? Ó, para com isso Só jogando as batatas aqui Ó, deixa eu te ensinar uma coisa O de um modo de watch É o que? É... Não é legal queimar as coisas, beleza? É legal sim Ó, batata queimada aqui Ó, que legal Batata queimada não é legal Mas é o seguinte aqui Ô, de um modo de watch Você pode pintar essa parte do seu quarto Que é sua, afinal de contas Mas aqui é a minha parte, tá bom? Só pra deixar bem claro Ah, é isso aí Tá bom, tá bom Aí diz, olha Boa, boa, boa Isso aí mesmo Tá, agora você entendeu aqui Não, não, não Aqui não Aqui é meu Não, não, não Aqui é meu, amigão Não, não, não Aqui é meu aqui Olha só O que? Não, aqui é meu Você pinta daí pra... Daqui pra cá, entendeu? Ah, sim Não, não, para de pintar meu quarto Não, não, não Não é meu quarto todo Não, não, não Não é pra pintar aqui não, cara Calma aí Ai, tá de brincadeira Comer a cara batatinha Caramba Ai, meu Deus do céu Ele tá... Aqui, beleza Ele tá pintando o quarto todo, cara E agora que eu vou fazer Ai, meu Deus do céu Aê Ah, quer saber de uma coisa? Bem, pelo menos ele não tá quebrando nada Tudo de boa aqui Tá tranquilo Deixa eu quebrar isso daqui É, que é isso? Minha calma, cara Tava no meu quarto Foi mal Não, não É o nosso quarto, Jumbo Josh É que você fica desse lado Meu quarto, obrigado De brincadeira com a minha cara É, Jumbo Josh Eu vou dar uma saída Já volto já Fica aí por enquanto, tá bom? Ai, meu Deus do céu Batatinho tá de brincadeira com a minha cara Ô, ele... Não sei Eu preciso de alguma ajuda Vou falar com o Luan Pra ver, sei lá O que ele pensa disso Afinal de contas Esse... Sei lá, cara Esse monstrinho aí Sem vergonha Tá quebrando toda a minha casa Tá destruindo tudo Tá deixando tudo esquisito Lá do jeito dele Lá, tudo verde E eu falei pra ele não fazer isso Eu não sei como cuidar de uma criança Que... Batatinho É impressão minha Ou eu acabei de ver o azul De Rainbow Friends ali na frente? Não, não Devo tá maluco Devo tá maluco Eu devo tá doido Certeza que é ele Certeza Aquele Garten of Bambam Lá, Jumbo Josh Copiando meu jogo Aquele pila Eu não gosto daquele moleque, não Azul? Azul do Rainbow Friends? O que você tá fazendo aqui, azul? Ai, meu Deus Oxi Ah, oi O que você tá fazendo aqui? Ah, eu tô meio que assim, né? Odiando o Garten of Bambam É isso que eu tô fazendo Garten of Bambam? É Entendi Ah, peraí pra um segundo Você não pode falar? Quais são os personagens desse Garten of Bambam? Ah, Jumbo Josh Jumbo Josh? É O que foi? Esse daí mesmo Ele tá na minha casa agora Ele tá na sua casa? Ah, que triste Calma aí, como assim? Ele é um monstro que faz o quê? É Ele tá copiando meu jogo, cara Você acredita? Peraí, copiando seu jogo O jogo que vocês atacam os players Exatamente Então você tá falando que esse jogo Eles atacam os players também Exatamente Meu Deus Crianças ainda também, ó Pra você ver a cópia Tá de brincadeira com a minha cara Sério mesmo? Mas Garten of Bambam é tipo Crash do Bambam Exatamente É, e você é fábrica Então não é meio que cópia, né? É cópia, sim Ai, tá legal, Bruno Tá legal Calma lá, cara Não precisa também falar assim Ai, meu Deus do céu Mas enfim, eu tô sofrendo com ele também Ah É, entendo Que tristeza, né? Ó, é Eu vou dar uma dica, hein Se você quiser levar ele pra sua fábrica Eu posso levar Tá na minha casa, hein Que? É Se quiser levar ele Não quero não, obrigado Você não quer um novo verde? Ai, tô de brincadeira Tá legal, tá legal, então Eu vou indo, então Tá bom, verdinho? Tchau, azul Vou falando de ver Ai, meu Deus do céu Enfim, gente Olha só Eu vou conversar com o Luan Porque o Luan Ele virou cientista, né? Essa que é a parada E vai que ele por acaso Descobre uma fórmula mágica Pra Aquele Monstrinho Não sei Não faço a mínima ideia Realmente não tenho o que fazer Vou só falar com o Luan mesmo Ai, meu Deus do céu Luan Luan Você tá por aqui Olá Opa, Luan Opa Deixa eu vir aqui Deve estar ocupado Deve estar ocupado Olá Beleza, beleza Calma aí que eu tô preparando meu almoço Aham, aqui Ah, ele tá preparando o almoço dele Entendi Calma aí, preparando o almoço No laboratório? Ué, estranho Enfim Olá, Luan Eu tenho uma batata aqui pra você, cara Olha só Uma batatinha pra você, amigão O quê? Batata? Ah, você tá comendo pizza? Eu ia ter uma pizza aqui Você quer comer? Ah, pode ser, mas Não tem que comer no chão Porque a minha mesa ainda não chegou Ah, mas tem essa mesa aqui Por que você não come na esquivania? Não cabe É, parece que cabe Mas enfim Tá legal então Ô, Luan Eu preciso muito, mas muito Da sua ajuda, cara Ih, cabeu mesmo Eu tô falando pra você? Enfim, Luan Eu tô precisando muito, mas muito Da sua ajuda Ah, da minha ajuda? Com o quê? Exatamente É que eu não posso também comer pizza Eu fiz uma promessa pra não comer pizza Tá de dieta Tô de dieta agora Eu não posso comer pizza Engordei 5 quilos no ano novo Mas enfim Olha só Luan Eu preciso muito, mas muito Da sua ajuda, cara Ah, pode me dizer Você, por acaso Tem um jeito de fazer um bichinho Que eu adotei verde sumir? Sim O quê? Como assim? Pera, pera, pera Seja mais específico Como assim sumir? É, não, assim Não sei, é porque É que é o seguinte Eu adotei um bicho Chamado de um bojosh Que é um monstro, na verdade Por que você adotou isso, primeiramente? É porque ele pediu pra adotar Eu fiquei com dó dele E eu quis adotar Só que na verdade Ele era um monstro maluco Que ataca as pessoas Cinco toneladas de pizza agora Na minha casa Você me empresta? Por favor Como assim? É porque é só pedir Você já faz? Então Ah, não Não é assim, cara É porque eu fiquei com dó dele Entendeu? Foi isso que aconteceu Fica com dó de mim Me dá as pizzas Ah, cara Fala com isso Ele ficou Ele era um bebê, entendeu? E aí, assim Só que tem um problema Eu não posso Digamos assim Devolver ele Porque ele é um bebê Sacou? Não tem como Ah, tem sim Como? Deixa ele adulto Como que eu vou deixar ele adulto? Você tá maluco, Lan? Não tem como fazer isso, cara Ah 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 Ô Lan, pelo amor de Deus O que é isso aqui? É um assalto, amigão Calma aí A gente é amigo, cara Calma lá Calma lá Não, não, não Só batata comigo aqui Eu juro pra você Eu juro pra você Nitrão Só tenho isso, só tenho isso Eu juro pra você Pelo amor de Deus Nitrão Isso daqui É uma arma Que transforma qualquer pessoa Em adulto ou criança? É sério? Aham Mentira Deixa eu tirar você Pra você ver Não, não, não Calma lá Calma lá, amigão Calma lá Não precisa ser assim também, não Tô brincando Aqui, ó, Nitrão Pode pegar Eu te impresso É Seja feliz Tá legal Mas, tipo assim Funciona Até no batatinho, por exemplo Se eu deixar ele Não usa, não Ai Ele pegou Eu falei pra você não testar Que bonitinho Que legal Eu também Ele ficou zeludinho, né Que legal Ficou mesmo Aqui, ó Eu falei pra não usar Que isso, caramba Que isso Que isso, meu Deus Pera aí, me empresta a arma Me empresta a arma Toma aqui, toma aqui Me empresta a arma Você não vai conseguir puxar o gatilho Toma aqui Eita, nois Que isso Ai, meu Deus Eu vou te deixar assim, beleza Ah, mas calma assim Não, não, não Pera um segundo Pera um segundo aqui Calma lá, calma lá Calma lá, calma lá Boa sorte, Nitrão Ai, tá de brincadeira com a minha cara Cara, tá de brincadeira com a minha cara Calma lá Ai, toma Consegui Voltei ao normal Perfeito Tá legal Agora é o seguinte Essa arminha aqui Pode deixar qualquer um É, é Velho Ou novo Então eu poderia deixar ele Um pouquinho mais velho Ele tá lá na minha casa Tá lá na minha casa Fazendo bagunça Certeza, cara Pelo amor de Deus Vamos lá Porque assim Com certeza Se eu deixar ele mais velho Ele vai ficar de boa aqui Enfim Vamos até lá Pra ver o que que ele tá fazendo O que que ele tá Jumbo Jumbo Meu Deus do céu Jumbo Josh O que você fez? Jumbo Josh Ah, o que? Como assim? Você roubou a coroa do Bull Todo dia Todo dia Quê? Não, tô brincando Roubei sim, por quê? Ele vai vir atacar a gente Calma aí, mas Ah, pera aí Ele não sabe que você mora por aqui Ah, não, pera aí Eu falei pra ele Oh, meu Deus do céu Mas ele não sabe que você tá aqui agora Sabe sim, eu falei Então indo pra casa do meu pai Mas pode ser que ele tenha esquecido Que sou eu o seu pai agora Não, ele é burro Sim, ele pode ter esquecido Por isso mesmo Menos quando pegar uma coroa dele Isso faz sentido Isso faz sentido Meu Deus do céu Batatinho lascou, cara Lascou Me dá essa coroa aqui, Jumbo Me dá essa coroa Me dá essa coroa Me dá essa coroa Me dá essa coroa Me dá Ah, isso mesmo Boa Aí, cara Foi mal Perfeito Olha só Você tem que pedir desculpa pra ele agora Você entendeu? Ele vai vir atacar a gente Não, não vou pedir desculpa Essa mesma coisa Ele tá bravo com o Jumbo Josh É só transformar ele em adulto E o Jumbo Josh vai embora daqui Jumbo Josh, seguinte Faz o seguinte Vem cá, vem no meio aqui Que eu vou ter um presente pra você agora É um presente Ah, um presente pra mim? Pra mim? É, é um Vira de costa Mas só seja rápido, hein Que eu não gosto de presente ruim, não Tá legal, vai Vira de costa Vira de costa Toma aqui Ai Perfeito Agora você pode ir embora Você é adulto, tá bom? Pode ir embora Por que eu iria embora, hein, papai? Porque aqui já não é mais sua casa Você já é adulto aqui Vai embora Você está expulso de casa Eu não vou embora Ai, que isso? Meu Deus do céu Ele tá com raio na minha cabeça Eu não vou embora de jeito nenhum Ai, que isso? Ele tá fazendo terremoto Como é que ele faz isso? Meu Deus do céu Que negócio é esse? Nunca Ai, meu Deus do céu Ele tá acabando com tudo Você quebrou tudo Calma lá Calma lá, amigão Calma lá Que negócio é esse aqui? Você quebrou todas as minhas coisas aqui, cara Que isso? Não, 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 não É, um pouquinho Ai, toma aqui Dura bebê de volta Pelo amor de Deus Mais um O que? Não Ai, o que? Tudo bem? Você não lembra de nada, não? Ah Ou só de um boom Entendeu? Ah, boom Ah, tá Foi aqui Fica um pouquinho Rapidinho Gente, eu tô lascado Eu não posso me livrar do Jumbo Josh E além do mais Ele quebrou minha casa toda E também Vai vir com certeza Os Rainbow Frames pegar Na pancada a ele E eu tô atrelado a ele Então Eu tô lascado Eu tô lascado demais Calma lá, calma lá É Jumbo Josh Seguinte Teremos que proteger nossa casa Teremos que transformar aqui Em uma base super segura Tá me entendendo? Que? É base super segura? É outro vídeo disso aqui? Não É Basicamente parece outro vídeo Mas assim, ó Faz o seguinte Pega esses negócios aqui de ferro E pega isso daqui Que a gente vai ter que proteger nossa casa Agora, meu parceirão Então vem comigo aqui Proteger tudo Porque o azul vai vir aqui Com certeza Alguma hora ou outra Atacar a gente Então vem aqui Mas não é se você bater nele? Só bater nele? Só bater nele? Peraí, você pode bater nele? É isso Você é bom em briga? Só pra saber? Não Como assim não? Eu não Sei lá Usa o seu poder mais forte Pra eu poder ver Ah, o meu poder mais forte? É, vai lá Cadê o raio? Que raio? Peraí, você tá falando Que o seu poder mais forte foi Você bateu na grama aqui Quebrou a grama É? Incrível, né? Tamo lascado Tamo lascado demais aqui Coloca Não, tem outra coisa aqui Eu tenho outro poder aqui Coloca Eu tenho outro poder Ah, agora sim Vai lá, vai Pra mandar Aqui, ó Pra mandar Vai O que é isso? É um dardo? É um dardo Tamo lascado Tamo lascado, pessoal Pelo amor de Deus Tamo aqui Vamos proteger esse lugar agora Tio Manjosh Pronto A nossa casa está totalmente protegida E olha só A coroa do Blue tá aqui Então precisamos Protegê-la Pra eles não Sei lá Não ir até aqui O que foi? É, tá legal Tá legal Pra mim tá tudo bem Tá legal Olha só Peraí Vai lá então Eu confio em você Tio Manjosh Eles estão ali na frente já O Blue, ele tá careca Caramba Não parece um globo Parece um planeta Parece um planeta terra Só de água Parece você O que? É que os dois tem cabeça azul, né? Não, vai como assim? Ai, meu Deus do céu Enfim, tô com a minha armadura aqui agora E é o seguinte Eu vou ter que propor um tratado pra eles aqui Azul, meu amigo Eu Meu Deus, todos eles estão aqui Eu vim aqui para Azul Amigão, vem cá Ai, meu Deus do céu Ai, eles estão aqui Meu Deus do céu Ai, calma lá Calma lá, calma lá Amigão, amigão Calma lá Azul, azul Calma lá Tio Manjosh Corre deles Eles estão bravos com você, cara Meu Deus do céu Eu sei E estão bravos comigo, assim De qualquer jeito Ai, fechei Fechei Vem pra cá Tio Manjosh Entra aqui rápido Antes que eles entrem Fecha, fecha aí Boa, boa, boa Tá legal Tio Manjosh Eu não sei o que fazer, cara Você tem alguma ideia? Pô Tá perguntando pra pessoa errada, hein Ai, pior Eu bebi aqui Batatinho Eu não consigo fazer nada Ai, eu tenho dentro Ai, eu tenho dentro Ai, meu Deus do céu Eu não acredito nisso Calma lá Agui pro Jumbo Josh Não tem jeito Pera aí, gente Eu vou ter som Ah, ele é adulto Jumbo Josh É adulto É isso Jumbo Josh Toma aqui Vai, amigão Isso Pronto, deu certo Jumbo Josh Esses caras te odeiam Vai lá Pilantra Toma aqui pra você Isso Eta Nós quase acabamos Também, pelo amor de Deus Isso Vai lá Vai, Jumbo Josh Vai, Jumbo Josh Meu pilantra Eu não acreditou Isso daí Isso aí, Jumbo Josh Toma agora Calma com ele Isso daí, amigão Vai lá Vem aqui Isso mesmo Detona com eles Esporra de a cara deles Isso daí Vai, explodir a cara deles? Sério? Vai lá, vai lá Vai lá Não, não Pega esse mundo também Não precisava disso Minha casa não Eu ia falar pra você Lá fora Pra fazer isso daí Tá bom, explosão Tá ótimo, explosão Aqui, Jumbo Josh Tá ótimo Vamos aqui Não, aqui não Você quase matou eu Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu tenho família, irmão Ai, meu Deus do céu Acabei com eles, papai Meu Deus do céu Tá legal Ainda tem um brugno Na outra casa Agora Volta o arma Vai O que? Ué, a arma não funcionou Batatinha, como assim? Não, é que só funcionava Uma vez, né? Tá de brincadeira Ele não vai voltar a ser bebê Meu Deus do céu Quer saber de uma coisa? Se você não vai voltar a ser bebê Eu volto O que? Encontra uma casa pra mim, papai Vamos lá Não, sai daqui Sai daqui Vamos embora Vamos embora Isso daí Joia, coisa boa